Então, o nosso outro item é o item também 5.2, que é a aula de nivelamento. Então, o nivelamento, pessoal, o que é o nivelamento? O nivelamento tem tudo a ver com curva de nível. O nivelamento, o próprio nome diz, a função do nivelamento é mostrar o quê? É mostrar os desníveis, mostrar o perfil topográfico do terreno. Então, a função do nivelamento é fazer isso, é mostrar como o terreno se comporta a partir de uma linha, de um caminho. Então, ele fala que a gente vai abordar o nivelamento geométrico, que existem vários tipos de nivelamento. Eu vou mostrar para vocês. A gente vai ver que o nivelamento mais usado em topografia é o nivelamento geométrico. Então, vamos lá. Então, como a gente fala, o nivelamento, quando você trabalha com nível, você pode trabalhar com, o que a gente fala, nível tem a ver com elevação. Nível, nível. E o nível, ele pode trabalhar com, pode ser o nível verdadeiro, que seria a altitude, né? Ou seja, sempre em relação ao nível do mar, certo? O nível verdadeiro seria em relação ao nível do mar, tá? Seria a altitude, tá bom? Nível verdadeiro. Só que você também pode trabalhar com o que a gente fala, de nível aparente. O que é o nível aparente? É quando o topógrafo, ele mesmo atribui uma cota, tá? Que a gente chama de cota arbitrária, tá bom? O que que acontece? Ele vai, por exemplo, ele vai para um lugar muito afastado e ele não tem uma referência, tá? Ele não tem uma referência. Então, ele vai fazer, por exemplo, um levantamento de um sítio e ele não tem uma referência ali, para ele. Ele não tem uma cota, uma altitude conhecida. Ele não tem GPS, ele não tem nada. Então, ele vai, o que que ele vai fazer? Do ponto que ele partir, ele vai atribuir uma cota, um valor. Geralmente é 100. Então, quando ele parte de uma cota que não é verdadeira, ou seja, quando ele não sabe a altitude, a gente fala que é cota arbitrária. Por que arbitrária? Arbitro, ele define. É uma cota que ele definiu. Então, é chamada de nível aparente, né? Falso. Por quê? Porque o topógrafo não sabe a altitude. Ele vai partir de um lugar, de um ponto desconhecido, tá? Então, por isso que a gente fala de nível aparente, tá? Então, ele fala que a altitude é um ponto da superfície terrestre, que é a superfície média dos mares, né? A gente já viu isso lá na aula de referência, né? Lembra? Do geóide, do elipsoide, né? Então, quando a gente fala cota, altitude, quer ver, ó? Aqui tem uma imagem interessante, ó. Altitude. O que é altitude? Altitude é sempre partir do nível médio do mar. Zero. Né? Então, é altitude. O que é a cota? A cota, ó. O carinha tá aqui. E ele não sabe a altitude desse ponto. Então, ele vai definir, ó. Ah, eu vou falar que aqui, ó. É 100. Então, esse 100 é chamado de nível aparente, porque ele não sabe a altitude, tá? Quando você sabe a altitude, é chamado de... Quando você sabe a cota, é altitude. Quando você não sabe, é cota. Quando eu falo cota, eu não sei a altitude. É um valor que o topógrafo atribuiu. O técnico atribuiu no momento, tá? E aí, outra coisa também, quando você faz o nivelamento, ó. Eu até grifei aqui, ó. O que é o nivelamento, né? O nivelamento, ele é a operação realizada, ou seja, em campo, para determinar as diferenças de nível de um terreno num determinado estaqueamento. Quando eu falo estaqueamento, é o quê? É um caminho. É uma linha. Que nem eu desenhei lá no Google Earth. Ele é no AutoCAD. Então, você vai ter uma linha, certo? Um caminhamento. Certo? E esse caminhamento em planta, ele vai fazer o perfil. Certo? Só que, em topografia, é muito comum a gente usar o termo chamado estaca, tá? Então, grave bem isso que eu vou falar. O que é estaca? A estaca são pontos imaginários que vai determinar onde eu parei. É uma referência na planta. Então, quando eu falo em estaca e topografia, geralmente uma estaca, ela tem uma distância de 20 metros entre uma estaca e outra, tá? Então, por exemplo, ó. Quer ver? Imagina que eu vou desenhar aqui, ó, uma linha, certo? Então, aqui, ó. Em planta, ó. Estaca zero. Aí, eu andei 20 metros. Estaca um. Aí, eu andei mais 20 metros. Estaca dois. Andei mais 20 metros. Estaca três. Andei mais 20 metros. Estaca quatro. E assim, sucessivamente, tá? Então, em topografia, uma estaca, ela tem o quê? Ela tem uma distância entre uma estaca e outra, 20 metros, tá? Guarde bem esse número, porque ele é muito comum em projetos de engenharia, tá? Quando você vai, por exemplo, estaquear uma rodovia, ou estaquear, quando fala, ah, estaqueei a rodovia, quer dizer o quê? Que você fez o eixo da rodovia e você marcou um ponto imaginário a cada 20 metros. Ah, eu estaqueei a rede de esgoto. Quer dizer o quê? Você posicionou a rede de esgoto e a cada 20 metros você marcou um piquetezinho, colocou um pontinho lá no campo, um pontinho de madeira, tá? Isso é chamado de estaqueamento. Estaqueamento tem a ver com estaca, tá? Beleza? Então, aqui no exemplo, como eu falei, é o nivelamento. Então, a função do nível é você fazer o perfil topográfico, tá? Você fazer o perfil topográfico, tá? Então, aqui a gente já sabe, eu já expliquei para vocês, né, que a altitude é o nível zero dos mares, né? É o nível médio, é o nível zero, tá? Então, como ela é medida? Ela é medida por um aparelho chamado maréógrafo, marégrafo, tá? Que é um aparelho que mede, tem a ver com a gravidade e as marés dos oceanos, tá? Então, ele vai fazer aqui um gráfico mostrando como que varia essa elevação, tá? Aqui a mesma imagem, né, você tem o nível do mar aqui, né? A mesma figura, tá? Só que vocês lembram, né, a referência, né, a gente lembra que eu expliquei para vocês que vocês têm três referências, né, a superfície da Terra, a elipsoide, que seria o formato de elipse e o geóide, que seria o formato perfeito da Terra, né? Mas como a Terra, ela tem as imperfeições, você usa o elipsoide, tá? E aí, quando você faz o nivelamento em campo, existem três nivelamentos, basicamente, tá? A gente vai ter o nivelamento barométrico, o trigonométrico e o geométrico. Já adianto para vocês que o mais comum, tá? O mais comum é esse aqui, ó, o geométrico, porque ele é o mais preciso, é o que dá o melhor resultado, tá? Então, vamos ver cada um, beleza? Então, o barométrico, né, o que é o barométrico? É aquele nivelamento que ele mede o desnível do terreno em função da pressão atmosférica, tá? Existente entre o ponto que você está e o próximo ponto que você vai, tá? Só que ele é ruim porque ele tem uma precisão muito baixa. baixa, ele só mede de um metro e um metro, tá? Então, a precisão dele é muito baixa. Não dá para usar em projetos de engenharia, tá? Então, como funciona? Geralmente, o mercúrio, né, você tem um barométrico de mercúrio, né, e ele trabalha no vácuo, né? Então, você tem aqui um recipiente, tem o mercúrio e tem o vácuo. Aí, tem uma graduação aqui, que nem uma seringa, né? E aí, ele vai medir para você, o mercúrio pode se travasar para cá, e aí, você vai ler, aqui na régua, qual que é a altitude, tá? Só que, como eu falei, o mercúrio varia em função da pressão atmosférica. Quanto mais forte a pressão, mais o mercúrio abaixo. Só que, como eu falei, ele só mede de metro e metro. Ele não tem uma precisão boa, tá? Então, esse aqui é pouco usado, tá? Aí, você também tem um barômetro, que é um barômetro metálico, né? Que ele também é chamado de altímetro, né? Ele consiste em uma caixa de ferro e também é medida a vácuo. Então, é como se fosse uma bússola. Quando o ponteiro oscila, quer dizer que está tendo pressão, é diferença de pressão atmosférica. E aí, você consegue calcular a altitude, tá? Ou seja, à medida que você vai subindo o morro, o ponteiro da bússola vai aumentando, né? Então, quer dizer que você está subindo a altitude, tá? Aí, você vai ter outro nivelamento, que é o nivelamento trigonométrico, tá? O nivelamento trigonométrico, ele é intermediário. Por que é intermediário? Porque você usa ou a estação total, lembra da estação total? Ou do teodolito, que é o pai da estação total, que é o mais antigo, né? Então, você calcula o nivelamento. Lembra da nossa aula que a gente teve sobre ângulos e distâncias? Triângulo e retângulo? Mesma coisa. Então, a partir do triângulo e retângulo, você calcula a distância vertical. Lembra do DV, da distância vertical lá, que eu usei na calculadora? Então, é exatamente isso. Você usa o quê? Você usa ou a estação total ou o teodolito, né? Ele é muito usado, é um nivelamento bastante usado em levantamentos convencionais, tá? Só que a precisão dele é intermediária. Não é tão boa e nem tão ruim, é média. Porque ele mede de 10 em 10 centímetros ou de 1 em 1 centímetro. Ele não é precisão métrica, né? De 100 em 100 centímetros. Mas não chega a ser milímetro, né? Não é tão preciso, tá? Mas, por exemplo, num projeto de engenharia, atende, né? Atende. Porque se você tem uma precisão de 1 centímetro, né? Que é 0,01 metro. Considerando que a precisão da topografia é de duas ou três casas, já atende, tá? Não é tão bom, mas já atende, tá? Então, lembra lá do triângulo e retângulo? Mesma coisa, né? Você vai usar o conceito de teorema de Pitágoras para achar a distância vertical, tá? Certo? Para achar a distância vertical. Então, qual que é a fórmula para você achar a distância vertical? A fórmula é o quê? É a cotangente do ângulo, ou seja, tem esse ângulo aqui. Desculpa. Ângulo Z. Que é o quê? É o ângulo partindo do norte até a visada, né? Que seria a luneta do aparelho, tá? Aqui, ó. Aqui é o ângulo entre a inclinação aqui da luneta e o eixo Y, tá? Então, para você calcular a distância vertical, né? A altura, o desnível que você quer, a fórmula é essa daqui, ó. É o ângulo, é esse ângulo, vezes a distância horizontal. Como é que você acha esse ângulo aqui, o ângulo Z? É esse ângulo aqui, ó. O ângulo Z que eu quero é esse ângulo aqui. Você acha pela cotangente, tá? O que é cotangente? É 1 sobre a tangente. Então, exemplificando, tá? Imagina que você tem um prédio, beleza? E o topógrafo quer saber a altura do prédio, tá bom? Tudo bem? Só que o topógrafo dividiu o prédio em duas medidas, tá? Ele mediu, dividiu na distância V1, que vai de A a B, DV1. Então, DV1 aqui, ó. Ele vai de A a B, certo? Ou seja, ó, daqui até aqui, beleza? Ou seja, lá da cobertura até o T, né? Sei lá, até o terceiro andar, mas imagina que essa linha verde aqui é o terceiro andar, mais ou menos. Tá? E ele também usou o DV2. DV2 é o quê? Seria DV2. Ó, aqui é o ponto A. Vamos chamar aqui que seria o ponto C. Essa linha verde aqui é o ponto C. Então, eu marquei errado aqui. Aqui não é B, aqui é C. Tá? C. E o DV2 vai de C a B. Então, vai de C a B. Tá aqui, ó. Seria do terceiro pavimento até o tag, por exemplo. Tá? Então, como é que você calcula? Ele, lembra que quando, lembra como ele faz? Ele põe aqui uma, a baliza com a plaquinha e bate o infravermelho, né? Aí ele vai medir na plaquinha, ele vai dar distância horizontal. Então, vamos supor que do aparelho até a face do prédio tem 30 metros de distância. 30 metros de distância horizontal. DH 30 metros. Então, aí ele pegou e mediu, ó. O que que ele fez, ó? Ele pegou, zerou a luneta, né? O que que é zerar a luneta? Então, no aparelho, ele vai mirar aqui até ficar 0 graus. Ele vai apertar um botão aí, vai zerar. Que é essa linha verde aqui, tá vendo? Essa linha verde aqui, ó. É como se a luneta tivesse exatamente 90 graus em relação ao eixo Y, tá? Então, tá zerada. É o plano de referência. Tá zerada. Aí, o que que o topógrafo fez? Ele abaixou a luneta e marcou o ponto B, né? Ou seja, ele vai ter um ângulo da onde? Ele vai ter um ângulo tá vendo esse ângulo preto aqui, ó? Aqui, ó. Z2, ó. Então, o que que ele faz? Imagina que aqui é o norte, né? Então, ó. Do norte até o ponto B ele sabe que tem um ângulo de 102 graus. Que é o Z2 aqui, ó. 102 graus. Aí, o que que ele fez depois? Ele pegou a luneta e subiu. Pá! Mediu lá em cima. Lá na cobertura. Que é o Z1 aqui, ó. Tá vendo? Então, ele tem dois ângulos. Ele tem um ângulo Z1 que vai, que pega da referência aqui, né? Que seria o segundo andar da linha verde até o ponto A que é a cobertura e da referência até o térreo que é o ponto B. Então, ele tem duas distâncias e ele quer saber a altura do prédio que é o HT ele quer saber a altura total. Então, como é que ele calcula? Ele tem que achar as duas distâncias. A distância a distância H1 e a distância H2. A distância H1 é de A a C como eu coloquei aqui. E a distância H2 é de C a B. Né? Então, é só jogar na fórmula, né? A fórmula qual que é a fórmula? Tá aqui, ó. A fórmula é cotangente vezes a distância horizontal. O que que é cotangente? É 1 dividido pela tangente. Cotangente é 1 sempre tangente. Cosseno é 1 sobre o seno. É cotangente é isso é 1 sobre a tangente. Então, aqui, ó. 1 dividido pela tangente do ângulo. O que que é o ângulo? É o ângulo que ele mirou. Né? Então, olha só. Se você jogar na calculadora eu não vou jogar aqui na calculadora mas, ó se você pegar aqui o ângulo ó o ângulo tá aqui, ó. tangente do ângulo do Z1 é o ângulo de 79 graus jogou aqui multiplicou por 30 que é a distância horizontal aqui. Esse cálculo vai dar uma distância vertical de 5,58 então, ó da cobertura até o segundo andar né? Ou da referência aqui na linha verde tem 5,51 metros. Aí ele fez a mesma coisa aqui pra baixo, ó ele pegou esse ângulo ó ele pegou o ângulo Z2 então ele jogou na fórmula aqui, ó DV2 1 sobre tangente do ângulo qual que é o ângulo? 102 graus então ele pegou 1 dividido pela tangente 102 graus multiplicado pela distância horizontal aí vai dar o que? 6,6 metros então ele tem a distância é a primeira distância segunda distância soma as duas você vai ter se você pegar 6,60 mais 5,50 vai dar 12 metros quer dizer que esse prédio aqui ele tem 12 metros tá? então esse é o conceito de trigonometria né? Teorema de Pitágoras então é assim que o programa calcula quando você usa o nivelamento trigonométrico tá? Beleza? Aqui tem um exemplo mas eu vou deixar pra próxima aula eu não vou mostrar agora tá bom? Eu vou deixar pra próxima aula e aí a gente entra no outro no outro nivelamento que é o nivelamento geométrico que é o nivelamento mais usado na topografia porque ele é mais usado porque ele tem a melhor precisão tá? ó também denominado direto é o mais preciso por isso que ele é mais usado ele é mais preciso tá? Por quê? Porque ele tem um aparelho próprio lembra que eu falei do nível? Então o nível ele é específico pra fazer nivelamento geométrico tá? Por que a gente fala geométrico? Porque a precisão dele é na casa dos milímetros tá? Então é por exemplo tipo por exemplo 3,002 então você consegue três casos decimais nesse daqui no trigonométrico você só vai conseguir no máximo duas tipo esse daqui não tem ó o 8 aqui o 7 aqui não tem só consegue duas casas decimais o outro não o geométrico não ele consegue até três ou quatro casas decimais por isso que ele é mais preciso ele dá um resultado mais exato tá? Então também denominado direto é o mais preciso dos três né? Entre o barométrico trigonométrico geométrico geométrico é o mais usado e o mais preciso tá? Desvantagem ele é muito lento você tem que ficar se movimentando muito pra pegar então o rendimento dele em campo é baixo né? Porque você tem que ficar percorrendo o trecho então o que acontece pra áreas muito extensas ele não é bom porque você vai ver que você tem um limite pra poder enxergar esse limite é no máximo 60 metros né? O nível né? Esse aparelho aqui o nível ó ele ele só consegue ver na luneta até 60 metros mais ou menos então distâncias maiores que 60 metros você tem dificuldade pra enxergar a régua pra enxergar aqui então ele fica muito limitado você tem que ficar picotando né? vários pontos né? Então isso acaba atrasando o serviço agora em comparação com o trigonométrico quando você usa a estação total lembra que eu falei que às vezes você consegue até mais de um quilômetro de distância né? Então você tem imagina se você tem que pegar se tem um quilômetro de distância um ponto só você já pega agora se for no geométrico não né? Se você tem uma distância de mil metros você teria que pegar mil metros e dividir por 60 né? Que daria o que? Mais ou menos vai 18 17 pontos intermediários né? acaba atrasando mais tá? Porém ele é o mais preciso tá? E aí você tem alguns tipos de 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 nível você tem o óptico o digital e o laser né? Não preciso dizer que o laser é o mais preciso né? É o mais caro E como é que funciona o nível né? Como é que como é que funciona o o levantamento dele né? é dois caras vai ter aqui o nível então vai ter o carinha aqui imagina que você tem o terreno aqui aí eu expliquei isso pra vocês né? Você vai colocar o aparelho aqui e aí o o topógrafo vai olhar na luneta nessa luneta aqui e aí vai vai ter outro carinha com essa régua ele vai vir aqui ele vai medir reto né? da distância horizontal ele vai mirar ele vai enxergar isso na luneta você enxerga isso e aí você mede quanto que é a altura né? Então ó tá vendo que é uma régua chamada de régua graduada tá? Por quê? Por exemplo se eu pegar essa distância aqui ó esse pontinho aqui quer dizer cada bolinha vermelha quer dizer de um em um metro então se eu visse aqui na luneta por exemplo três bolinhas seria três metros tá? Então essa régua vai até quatro metros tá? Ela é como se fala? retrátil tá? Ela é de um metro que nem aquelas escadas ela vai de um metro até quatro metros tá? Então como é que você faz a leitura né? Olha só ó um metro certo? um metro aí aqui ó você vai ver que aqui ó é um metro vírgula né? Aí você vai ver o número mais próximo beleza? Então no caso aqui na luneta você vê o nove né? Então se você na verdade a luneta ela tem um retículo né? Ela tem uma uma mira né? Então imagina que a mira pega bem aqui ó por exemplo ó ó a mira pegou bem aqui assim ó dessa forma né? Ela tem uma uma mira uma uma cruzetinha aí a cruzetinha pegou bem aqui ó pá! aí você vê na luneta opa! Primeiro nível um metro né? Então você sabe que é um um vírgula alguma coisa né? Aí depois você vê o número que você consegue enxergar aqui no caso eu tô vendo nove então é nove certo? Nove e aí ó olha só quando você vê na luneta quando você vê ó tá vendo aqui ó ó um e noventa a graduação maior é o zero então aqui é por exemplo um e noventa um e noventa e um um e noventa e dois um e noventa e três um e noventa e quatro um e noventa e cinco tá vendo aqui ó ó então ó se a luneta batesse aqui ó seria um que é a bolinha vermelha nove noventa aí você vê quantas linhas sobe ó então aqui é o zero né? aqui seria o zero ó um e noventa e aí ó você opa tá no primeiro na primeira graduação então é um e noventa e um certo? aqui que tá o diferencial do nível aí a terceira é casa decimal é você como operador que estima entendeu? então por exemplo ó a cruzetinha tá um pouquinho ela não tá exatamente em cima da linha se tivesse em cima da linha aqui seria um e noventa e um zero mas como a cruzetinha tá um pouquinho acima ah vou colocar vai um e noventa e dois entendeu? então esse último número aqui ele é bem subjetivo por quê? porque cada operador que vai dar cada leiturista vai dar um valor que ele enxerga tá? por exemplo ó se a laneta batesse aqui ó pá exatamente na linha o que você veria ó opa não é mais uma bolinha passou a primeira bolinha ó dois então quer dizer que é dois metros né ó dois ó zero então vai ficar dois tá em cima da linha zero né? não tem mais nada aqui ó exatamente na linha zero de novo como ela tá em cima da linha zero de novo então seria dois cravados tá? então é assim que você enxerga a régua tá bom? então ele fala aqui ó mais cinco minutos tá pessoal? já termina as diferenças de nível elas são determinadas com o instrumento que é o nível né? como eu falei onde se visa a reta focal que seria a a cruzetinha tá? na mira que cruza a mira que é essa régua aqui chamada de régua vertical ou tem um nome um nome um pouquinho mais complicado que é esse nome aqui ó régua taquiométrica tá? ou é mira ou régua taquiométrica você pode chamar isso aqui de régua ou mira taquiométrica o pessoal chama de régua tá? colocada nos pontos do terreno determina-se assim os valores em relação ao ponto onde está instalado o aparelho tá? no nivelamento geométrico não importa a posição do nível mas sim sua altura logo não é preciso você entrar no aparelho o nível não importa o local onde você põe o nível por quê? porque no nível o que importa é a altura não importa o x e o y o que importa é a altura então pouco importa se você põe próximo do ponto afastado do ponto ou muito distante não interessa o que interessa é a altura tá? então aqui ó como eu falei ó como que você enxerga então tá vendo aqui aqui é a mira olha a cruzeta aqui você enxerga um círculo na luneta aí você vai ter que se referenciar pela cruzeta aqui pela cruz tá? a gente fala o que? ó aqui é o aparelho então o aparelho você nivela ele aqui eixo óptico que seria o zero e ele o nível ele é fixo ele não gira o nível é fixo tá? não é que nem a estação total que você consegue girar a luneta o nível não ele é simples vamos dizer assim fixo por quê? o que vai mudar é justamente a régua né? então ele é ele é fixado você não consegue girar a luneta essa colimação é o que? é você a colimação é chamada para ajustar o foco da mira né? porque é como se fosse tipo lente quando você vai no oculista né? então você como fala colimar você ajusta o foco para ficar o mais ficar o mais visível possível aí depende da da acuidade visual de cada pessoa tá? aí você coloca também o nível no tripé que nem a estação total né? aí aqui ó ó ó esse daqui é um nível é um nível laser o nível laser ele é o nível manual óptico você tem que fazer a colimação o ajustar o foco manualmente né? na lunetinha o nível laser não você aperta um botão ele faz uma leitura e já ajusta automaticamente para você o melhor foco tá? que nem no celular tá? então a gente fala ó que quando você trabalha no nível o máximo de distância do nível até a régua é 60 metros e o tamanho mínimo a distância mínima é 2 metros acima de 60 fica muito ruim enxergar acima de 2 metros você não consegue identificar a régua fica muito próxima é como se fosse um microscópio aí você tem dificuldade para enxergar a gradação da régua tá? olha aqui ó um exemplo né? ó ó olha como ela é retrato tá vendo aqui ó ela então nesse caso aqui imagina que a que a mira do nível ela deu aqui ó o pontinho né? ó então você vai ver aqui ó você vai ver primeiro quantas bolinhas tem? uma bolinha então é um metro né? uma bolinha é um metro certo? aí você vai ver na luneta aqui ó essa base aqui é zero é o centímetro né? você vai ver ó zero um dois né? zero um dois três ó peraí desculpa o zero tá aqui ó me enganei o zero tá aqui ó zero um zero um dois três quatro ó o quatro tá aqui ó essa linha aqui é o quatro então você vê que a lunetinha ficou um pouquinho acima do quatro então é um vírgula quatro né? ó um vírgula quatro aí aqui ó você vai ver o que ó não peraí me desculpa pessoal me confundi disfarce disfarce ó vamos de novo tô interpretando errado ó primeira coisa você vai ver a centena um metro então a bolinha certo? beleza um metro aí depois você vai ver o centímetro o decímetro né? que é de dez em dez então é pelo número grande aqui né? então aqui ó um metro aí você vai ver aqui ó 40 então quatro quer dizer 40 peraí só deixa eu terminar aqui 40 tá? 40 aí depois ó quatro aí aqui beleza aqui é o zero tá vendo aqui ó aqui é o zero tá? então é um e quarenta agora você vai pro centímetro de um e um centímetro ó zero um dois quatro quatro tá aqui na seta então é quatro o pontinho tá aqui ó então ó zero um dois ó o pontinho ficou aqui ó aqui ó deixa eu aproximar ó ó ó então um e quarenta né? aí aqui agora é de um e um centímetro né? zero aqui é zero 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 um e ó aqui é o dois ó tá vendo aqui ó essa linha aqui essa seta aqui ó é o dois ó ó zero um dois ó tá? dois aqui ó ó essa gradação preta aqui é dois centímetros só que tá um pouquinho acima do dois né? então você vai colocar dois por quê? porque ele ficou em cima dessa reta preta aqui ó tá vendo aqui ó dois e aí o terceiro número como eu falei é subjetivo você que aproxima né? você que define então ó tá vendo aqui ó tá quase ó ele tá quase chegando aqui no cinco né? então você vai colocar aqui por exemplo entre seis e sete eu colocaria sete aqui ó então a minha leitura deu um metro vírgula quatrocentos e vinte e sete quanto que deu aqui? aqui ó nesse exemplo aqui a leitura deu um vírgula quatrocentos e vinte e seis diferença de um milímetro tá? certo pessoal? eu vou parar por aqui tá bom? e aí na próxima aula a gente continua tá bom? vou parar por aqui ó nesse slide aqui tá? vocês tem alguma pergunta? tá lenta ainda a transmissão? tá ruim né? é talvez quando você aí quando você eu vou pedir essa última parte aí é então eu vou pedir pra vocês verem o vídeo porque eu acho que no vídeo fica bom tá? no vídeo geralmente ele fica na hora que edita o vídeo ele fica normal tá? mas eu vou fazer o teste eu vou ver se se ficar ruim aí a gente refaz a aula tá bom? beleza pessoal? então é isso tá? eu vou fazer aqui abaixar a lista de presença tá bom? e a gente continua semana que vem beleza? espero que vocês tenham entendido um pouquinho da aula mesmo com os problemas tá? e a gente continua semana que vem tá bom? boa noite professor boa noite a todos boa noite a todos pessoal até mais tchau Daniela, Sara, André, Gustavo tá eu tô aqui também eu vou rever o vídeo aí pede, Isabel pede pro João boa noite professor professor eu entrei atrasado porque não tava conseguindo entrar tá? ah tá vê o vídeo depois lá no YouTube eu vou marcar o link tá bom? tá, obrigado beleza? pessoal pode deixar o link na aula também, né? é, já tá tudo lá faz um teste pessoal depois que eu marcar o vídeo o vídeo vai sair no sábado só aí vocês postam lá nos comentários se tá bom o vídeo, tá bom? é, porque senão eu gravo de novo, tá bom? beleza? um abraço bom feriado até mais vocês também bom feriado tá tranquilo professor boa noite boa noite